Música Fala pessoal, para quem não sabe que peixe é esse, nome popular dele, peixe remo, nome científico Regalex Glesney Lembrando que é um peixe de profundidade, um peixe que vive nas profundezes do oceano, entre 200 a 1000 metros de profundidade Lembrando que pode chegar de 3 a 11 metros de comprimento O legal desse peixe é que tem um mito por cima dele, um mito que fala que quando vai surgir um terremoto, um tsunami, até mesmo um ciclone Esse peixe aparece avisando, alertando, isso daí seria um mito japonês Mas cientificamente não tem nenhuma comprovação Mesmo que surgiu momentos que ele apareceu antes que algo viesse a acontecer Isso é engraçado dizer assim, surgiu momentos Mas cientificamente não tem nenhum relato que comprove, nenhuma pesquisa em cima que fale que esse peixe traz um presságio antes de algo acontecer Mas é muito incrível E é um peixe incrível de você ver pessoalmente, o rapaz estava filmando dois aí, que você pode ter visto Na filmagem são dois E é fantástico, é um peixe muito diferente, muito bonito E 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 é um peixe muito diferente, muito bonito